Eu venho à tribuna, senhor presidente, para externar a minha perplexidade, senhores senadores e senadoras, com o que vem acontecendo no Brasil, sobretudo no Parlamento Brasileiro. Na última sexta-feira, o Brasil foi surpreendido com uma entrevista coletiva que se seguiu ao pedido de demissão do então ministro da Cultura do governo do senhor Michel Temer, que, ao pedir demissão, convocou a imprensa para falar das razões do porquê estava solicitando e apresentando o pedido de demissão. E a razão, ou as razões, segundo ele, é que não aceitava, em hipótese nenhuma, a pressão de que vinha sendo vítima e sofrendo por parte do ministro da Secretaria da Presidência da República, ministro Gedel Vieira Lima. E, no dia seguinte, concedeu uma entrevista ainda muito mais contundente, tão contundente, tão reveladora, senhores senadores, que foi o próprio ministro Gedel Vieira Lima, que veio de público confirmar as várias conversas que teve com o então ministro da Cultura, ministro Calero. E o que foi que pedia, que pressionava o senhor Gedel Vieira Lima ao ministro da Cultura, solicitava ele ao ministro da Cultura que liberasse, que fizesse um novo parecer através do IFAM, liberando uma obra, um edifício na cidade de Salvador, capital do estado da Bahia, o seu estado natal. E que depois a imprensa publicou que ele, ministro Gedel Vieira Lima, era proprietário de uma das unidades daquele edifício. Veja, senhor presidente, isso é um fato grave. Nós, na última segunda-feira, a oposição, aqui no Congresso Nacional, oposição a esse governo ilegítimo do senhor Temes, senador Humberto, eu, senador Paulo, senador Lindbergh, vários senadores, protocolamos uma representação no Ministério Público Federal para que o Ministério Público Federal abra uma investigação e coloque o senhor ministro Gedel Vieira Lima onde ele deve estar num processo não só por exercício de administração, de advocacia administrativa, mas também por concussão, que é muito mais grave. É uma tipificação penal que dá de 2 a 12 anos de detenção, senador Jorge Viana. E hoje, o que é, nós somos surpreendidos hoje com uma nova notícia pela imprensa, está aqui capa de quase todos os jornais, tenho aqui a capa do jornal Folha de São Paulo, que diz o seguinte, senador Otto, vossa excelência que vem da Bahia, parentes de Gedel integram a defesa de edifício barrado, parentes, advogados, com procuração, sobrinhos do ministro Gedel Vieira Lima. E ele ainda diz que não tem nada a ver com a obra, absolutamente nada a ver com a obra. E como reage a base do governo? Vejam, reage dessa forma, está aqui. Assinam líderes da base do governo do presidente Michel Temer na Câmara dos Deputados, assinam um manifesto de apoio, publicam uma nota oficial apoiando o senhor Gedel Vieira Lima, senador Jorge Viana. Está aqui, entre as assinaturas, o líder do DEM na Câmara dos Deputados, deputado Paul Dernei Avelino. Todos os líderes que até ontem eram aqueles que denunciavam a corrupção, é aqueles que exigiam o fim da impunidade, está aqui. E a forma como eles lutam contra a corrupção, nota de apoio. E qual é a justificativa desses senhores líderes da base de Michel Temer? Está aqui escrito no último parágrafo. Gedel Vieira Lima tem demonstrado o conhecimento e a destreza, reparem, a destreza necessários para realizar a articulação política do governo e coordenar o relacionamento do presidente da República com o Congresso, movimentos sociais e partidos políticos. Que destreza é essa? De alguém que pressiona um próprio colega? Alguém que se utiliza do poder, do cargo que exerce para fazer tráfico de poder? É essa destreza? Está aqui assinado. Foram os mesmos que assinaram o impedimento da presidenta Dilma? Exatamente os mesmos. A máscara está caindo antes do que imaginávamos, senador Jorge Viana. E eu, durante todo o processo, dizia a verdade tarda, mas não falha. Mas não para por aí, outra matéria da imprensa no dia de hoje, senadores, senador Humberto Costa, membro da comissão Defende Construtoras. O que é? Veja, logo que saiu a denúncia, e não foi uma denúncia feita pela oposição, foi uma denúncia feita por um ministro que no ato da denúncia pediu a demissão, porque disse que não estava no exercício do cargo para suportar atos de corrupção. Foi exatamente isso que ele disse, que ele não poderia continuar no cargo e continuar sofrendo as pressões que vinha sofrendo. Pois bem, o caso chegou imediatamente ao Conselho de Ética da Presidência da República. O Conselho de Ética não é um órgão deliberativo, não é um órgão deliberativo, mas é um órgão consultivo que deve orientar a Presidência da República em casos semelhantes a esse. Recomendar ao chefe do Executivo sanções aos integrantes do governo, entre as quais sanções à própria demissão. E veja, quando todos os conselheiros já tinham votado a favor da abertura, da investigação contra o senhor Gedel Vieira Lima, veio o Conselheiro José Saraiva e pede vistas. Senador Otto, quem é o Conselheiro José Saraiva? O único indicado agora no mês de setembro passado pelo presidente Michel Temer. E ele pediu vistas. Engraçado, no mesmo dia, isso foi no início da tarde, no mesmo dia à noite, deve ter recebido um puxão de orelha, viu que repercutiu mal a sua atitude, voltou atrás do pedido de vista. O que fez com que o Conselho de Ética, senador Paim, abrisse a investigação. Mas o que é que a imprensa, pasmem os senhores, o que é que a imprensa denuncia hoje que este conselheiro do Conselho de Ética, desse governo antiético de Michel Temer, José Saraiva, era membro de uma banca que defendia interesses de empresas da área da construção civil, inclusive dessa empresa, proprietária desse empreendimento. Após a denúncia, hoje, tudo hoje, aconteceu tudo hoje, senador Humberto, após a denúncia, o que fez o senhor conselheiro José Saraiva. Ele pede para não analisar o caso Geddel. Ele se declara impedido, tardiamente, tardiamente, senhor José Saraiva. Então, nós estamos preparando outra representação. A representação para a investigação e punição do senhor Geddel Vieira Lima já foi protocolada no Ministério Público, daqui a alguns instantes vamos protocolar outra, pedindo a imediata demissão do Conselho de Ética do senhor José Saraiva pelos mesmos crimes, porque ele comete o mesmo crime que cometeu o senhor Geddel Vieira Lima, enquanto no exato momento que chega o processo no Conselho de Ética, ele deveria ter sido declarado, ou ele ter se declarado impedido, o que é que ele faz? Ele pede vistas, atrapalhando o andamento do processo. O que é isso? Se não, se não é advocacia administrativa, se não tráfico de influência, é a mesma coisa cometer o mesmo crime. E na maior cara de pau, na maior cara de pau, hoje, depois que os jornais todos publicaram o interesse e a ligação direta que esse senhor tem com a empresa construtora desse edifício Deville, sei lá como chama o edifício, Levy, Levy, desse edifício, é que ele vem pedir e se declarar impedido. Não adianta, Inês, é morta. Não adianta depois de cometer o crime, o crime ele já cometeu, ele vir e pedir desculpas e passar impunemente. Não, vamos representar também solicitando sua demissão, demissão. Um senhor como esse pode estar em todos os lugares, menos no Conselho de Ética da Presidência da República, porque lhe faltou ética no momento de agir, lhe faltou ética, senador Otto, no momento de analisar um processo que ele próprio sabia que era parte integrante. Então, não é só o senhor Gedel Vieira Lima que tem que sair, não. Também o conselheiro José Saraiva precisa deixar imediatamente a cadeira que ocupa no Conselho de Ética da Presidência da República. Mas é esse o governo do senhor Michel Temer. Foi para isso que eles promoveram impeachment, que não é impeachment, porque não houve crime cometido pela presidenta Dilma. Eles tiraram uma presidenta do poder para assaltar o poder e mudar o país, mudar o país, fazendo com que o Brasil volte a ser aquele país do velho e triste período do neoliberalismo, onde empresas eram vendidas, privatizadas, alegando-se ineficiência, necessidade de recursos para o Caixa, para conter o endividamento público, venderam e entregaram empresas a preço de banana e não só não diminuíram a dívida pública, como aumentaram a dívida pública ainda. Então, é grave o que vem acontecendo. Eu espero ouvir dos meus colegas, companheiros dos quais eu divirjo politicamente, mas ouvir o que ouvi do senador Cristóvão no dia de ontem. O senador Cristóvão subiu aqui e disse que não é um bom exemplo. O senador subiu e disse que não é um bom exemplo manter Gedel Vieira Lima na presidência. Por que Michel Temer não demite? Porque está aqui, pelo que os líderes dizem. Os líderes assinaram. Dizendo o seguinte, porque ele tem destreza necessários para realizar articulação política, porque a articulação política que eles fazem, senador Paim, não é a articulação política do convencimento, não é a articulação política do que é o melhor para o país, não. Não é essa. E nós sabemos, Gedel Vieira Lima, que compõe o trio, o trio que está no entorno de Michel Temer, teve uma participação fundamental no impedimento da presidência Dilma. Conseguiram ganhar o apoio dos outros partidos, partidos que até então eram aliados do governo anterior. Conseguiram ganhar o apoiamento prometendo o quê? Prometendo barrar a Lava Jato. Prometendo que um governo precisa ter autoridade para pôr fim a essas investigações. Mas publicamente diziam o contrário. Diziam que estavam acabando com a corrupção, que estavam tirando os corruptos do poder. Era isso que eles diziam, mas agora fazem o quê? Diante de um crime declarado, de um crime consentido por quem cometeu o próprio crime, eles assinam um manifesto de apoio. E aí se revela que um membro do Conselho de Ética, que num primeiro momento quis impedir a investigação no Conselho de Ética, é também parte do processo. Se depois disso esse membro pede para não atuar no processo porque estava impedido? Então veja, esse é o governo. Senhoras, senadoras, senadores, senadores, esse é o governo que assumiu o poder, não pela via direta do voto, não. Então é por isso que eu concordo, e não só concordo como eu escrevi matéria, artigo meu publicado no dia de ontem, prometeram paz para o nosso Brasil e estão entregando um país conflagrado, muito mais do que antes, muito mais. E o que eu espero dos meus colegas parlamentares seja, no mínimo, coerência. O que o ministro, o senhor Gidel Vieira Lima, fez é muito grave, é mais do que grave, é gravíssimo. E a resposta dos líderes do governo de Temer, esse manifesto de apoio, isso envergonha o parlamento brasileiro, envergonha, isso diminui o parlamento brasileiro. Quer dizer que uns crimes, alguns crimes, podem ser feitos e cometidos, outros não. Ou seja, não é bem assim, se o criminoso é meu amigo, complacência a ele. Agora, se o criminoso não reza na minha cartilha, então pena máxima esse. Eu não sei se o senador Medeiros me solicita ou a parte, eu concedo com a quiescência do presidente da sessão, ou a parte a vossa excelência. Senadora Vanessa, a coerência é extremamente heterodoxa, o PCdoB pedir coerência. Porque há poucos dias, em situação bem pior, estava aqui todos os seus companheiros do partido, qual era o PCdoB anexo e puxadinho, todos enrolados. Nenhuma palavra da senadora Vanessa. Nenhuma palavra da senadora Vanessa. E todo mundo aqui até respeitava. A gente não fazia esse sapateamento em cima de tômulo alheio. Não fazíamos. Mas eu vejo a alegria nos olhos da senadora Vanessa e nos olhos da senadora, pela desgraça alheia. Nós aqui não temos dificuldade nenhuma em... Nós não temos bandidos de estimação. E se amanhã ou depois for provado que o ministro tem, eu não tenho dúvida que o próprio presidente vai tirar, assim como até pela barulheira que vocês fizeram, saiu o senador Romero Juca. Mas eu acho interessante, sabe o que é a senadora Vanessa? A incoerência total de vocês. Vocês fizeram um barulho dos infernos sobre a questão das gravações que falaram que... Quando o Romero Juca emitiu uma opinião sobre a Lava Jato. Tem que cair, o ministro tem que cair. Todos os dias vocês faziam essa mesma pregação aí. A mesma opinião tinha sido dada, e até pior, com mais força, pelo senador, nosso companheiro aqui, Jorge Viana. Eu digo que... Acho que a opinião, a partir do momento que um parlamentar ou qualquer pessoa no Brasil não puder ter opinião, acabou-se a democracia de tudo. Bem, mas vocês demonizaram. Mas a de Jorge, vocês nada disseram. A de Juca tem que ser preso. A de Renan tem que ser preso. Então, assim, vocês acusam os outros do que vocês fazem. E mais, não falam nada da trave que está no olho e reparam no argueiro do outro. Eu fico maluco é com essa incoerência. Agora mesmo uma senadora subiu aí e me chamou de cachorro de guarda. Eu fiquei imaginando, já pensou se eu subisse ali e chamasse ela de cadela de guarda? O mundo ia desabar. Mas faz parte. Eu entendo essa retórica política perversa. Já concluo, senador. Já concluo. É só essa... É justamente eu pedir essa parte para falar da incoerência total. Eu não vi senadora Vanessa falar nada de Jandira Feghali. Jandira Feghali é a santa. Eu gosto, adoro as falas, a postura do ex-ministro Aldo Rebelo. Mas foi citado da mesma forma. Nenhuma palavra. Mas se fosse dos adversários, aí o mundo caía. O PCdoB é a própria contradição e a incoerência em si. Senadora Vanessa. Presidente, se a vossa excelência me der mais alguns poucos minutos para eu poder concluir aqui o meu raciocínio, até porque tenho que responder. Tenho que responder. Primeiro, eu... Seu presidente... Primeiro. Eu sou o próximo. Primeiro. Se a senhora vai entrar num debate, aí fica... Como é que? E a senadora Vanessa permitiu a parte? Já foi dar muito... Só parou a parte, dois minutos. E vossa excelência já tinha tido mais dois minutos. Dois minutos eu concluo, presidente. Entendeu? Eu concluo em dois minutos. Eu agradeço. Acabou. Acabou. Dois minutos eu concluo, presidente. Muito obrigada. Então, veja. Eu concedi a parte achando que o senador Medeiros ia concordar conosco quando pedimos o afastamento imediato, a investigação e punição ao ministro Geddel Vieira Lima, que também ia criticar os líderes da base do governo na Câmara dos Deputados que assinaram esse manifesto absurdo, defendendo quem cometeu um crime. Mas não, para variar, ele é de diversa. E trata com desrespeito o meu partido, coisa que eu nunca fiz com o seu partido, senador. Nós temos aqui um diálogo político, mas não nos tratamos com desrespeito. O meu partido não é anexo e puxadinho de ninguém. O meu partido existe desde 1922. O meu partido teve muitos líderes mortos lutando pela democracia. Jandira Fegalha é uma pessoa honrada. Aldo Rebelo é uma pessoa honrada. E eu fiz vários pronunciamentos defendendo. Não misture. Nem Aldo, nem Jandira. Misture. Não admito que misture gente honrada com pessoas que cometem crime, cometem crime, declaram o crime, como fez o senhor Geddel Vieira Lima. Não, senador. Eu sou uma pessoa coerente. Posso até perder momentaneamente o apoiamento, porque o povo não está entendendo bem o que está acontecendo. Mas a minha coerência não tem preço. A minha coerência não tem preço. Sou coerente com o que falo e com o que faço. Quem falava contra a corrupção eram esses. Até ontem. Que hoje apoiam quem cometeu o modo dos crimes contra a administração, que foi concursão, que é o senhor Geddel Vieira Lima. Entendeu, senador? Então vamos agora, os senhores que defendem tanto a ética. O senhor Jucá não saiu porque nós gritamos, não saiu. Porque foi pego na declaração e na gravação. Foi pego dizendo que ia barrar a Lava Jato. Foi por isso. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigada, senhora Jucá.